Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Comigo, mais ou menos. Por quê? Porque eu surtei, cortei o cabelo e fiquei o... Calma! Mas por quê que eu cortei o cabelo? Gente, eu tenho dessas. O Blonde me fez dar uma surtada e eu resolvi cortar o cabelo pra tirar logo toda a química. Vocês sabem, né? Que meu cabelo por baixo daquilo tava descolorido, né? Agora, tá praticamente natural. Só as pontinhas aqui, ó. Tá vendo? Tá um pouquinho mais claro, só. Cerca de um centímetrozinho assim. Só que eu não cortei mais, senão ia ficar careca, né? Eu me odeio de cabelo curto assim. Eu me acho cão, chupando limão. Até coloquei uns olhos aqui pra ver se minha autoestima me leva, mas não conseguiu não, viu? Eu vou ter que superar isso aqui. Vou ter que superar! Gente, né? Imagina eu careca. Cadê que eu vou ficar o cão chupando limão? Mas enfim, gente. Hoje eu vim fazer um vídeo que vocês pediram muito e está aqui falando dos meus roteiros, né? Que são alguns cabelos, alguns famosos da internet, né? Que estão de dar inveja. Inveja ao contrário, né? Porque, gente, como o pessoal famoso, né? Que tem din-din, anda estragando o cabelo. Uns por conta de publicidade, outros porque não sei porquê. Mas enfim, eu não sou de falar mal de cabelo de seu ninguém, né? Mas eu só vim comentar aqui porque tem coisas que não tem como não ver, né? Enfim, vocês pedem e eu faço. Mas agora eu quero falar com você aí que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Se for prazer, eu sou o Rafa Bartosz. Que seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento e se inscreve. E é claro, vai. Deixa seu like porque eu sei, querida, queridona. Já deixa o like bem no início. Bom, vamos lá, então. Pra quem não conhece a Flávia Pavanelli, vou mostrar aqui umas fotos pra você conhecer um pouquinho quem é a Flávia Pavanelli, né? Quem era, na verdade, né? A Flávia Pavanelli eu já conheci pessoalmente, tá? Lá nas gravações da Aventura da Poliana. Pra quem não sabe, eu gravava as Aventuras da Poliana, tá? Enfim, eu conheci ela lá. Vou até mostrar um trechinho de um videozinho que eu gravei com ela lá. Ela dando um beijinho pra vocês que gostavam de leite de contato, né? Beijinho aí pra... Beijinho não. Mostra aí a Flávia Pavanelli. Pessoal do canal do Rafa, hoje gravamos aqui, todos juntos, uma dança muito especial, né? E eu fiquei sabendo que vocês também me acompanham, então tô aqui pra mandar um beijo e agradecer o carinho, viu? Beijo. Então, essa é a Flávia Pavanelli, né? Linda, morena, de olhos azuis. Perfeita, né? Um cabelo lindo, perfeito. Agora você já sabe quem é a Flávia Pavanelli, né? Não sei. Aí começou o circo-tico da dona Flávia Pavanelli. É verdade. Em dezembro de 2019, Flávia Pavanelli resolve ficar loira. Bora ver aqui ela loira. Linda, né? Quando a gente acha que alguém não pode ficar mais bonito, vem a Flávia Pavanelli e consegue ficar mais bonita loira. Olha que incrível esse cabelo, né? Uma raiz mais, digamos, crescida, né? Ela não fez desde a raiz como a Jade Picon, né? Ficou perfeito. Um cabelo perfeito. Não é platinado, né? É um cabelo... Loiro, né? Linda. Aqui, ó. A gente já consegue ver nesse cabelo aqui, ó. Que começou a crescer um pouco mais a raiz dela, né? E crescendo um pouco mais a raiz, os fios que estavam loiros, claríssimos. Loiro perolado, meio platinado, né? Porque tinha mechas lá, né? Então, começou a dar uma amarelada mais forte. Até que chegou nesse cabelo aqui, ó. Pum! Esse aqui. Que começou a alaranjar. Tá vendo ali, ó? Bem essa parte aqui. Ela tá aparecendo até a Sarah do Big Brother. Alaranjou esse cabelo. Vocês viram? Então, o ruim de quem tem um cabelo escuro, né? Que tem muita melanina no cabelo. Quando fica loiro, ele começa a oxidar e começa a sair aquele loiro bonito. E entrar um loiro esquisito, né? Aí é só matizar. Vai matizando, matizando, matizando. Lembrando, né? Que ela não faz em casa, né? Ela faz em salão, né? Então, ela ia nos melhores salões. Eu não sei se isso aqui vai formar publi, tá? Se foi alguma marca que contratou ela pra clarear o cabelo pela primeira vez. Eu não lembro. Enfim. Aí, quando você matiza o cabelo demais, ele começa a fechar aos poucos, sabe? Tanto que ali você vê que já tá um pouco mais alaranjado do que aquele loirão que tava, né? Aí, eu acho que esse foi o motivo que pegou assim a Flávia Pavanelli de ficar se olhando no espelho e falando Hum, o loiro não tá mais legal pra mim. Acho que eu vou escurecer. Pum! E foi o que ela fez. Flávia Pavanelli, que estava com o cabelo loiro lindo, né? Tava alaranjado já, mas tava lindo. Escureceu o cabelo. Meu Deus! Olha esse cabelo escuro. Que lindo! Ela consegue ser linda loira, consegue ser linda morena. Quem sabe a gente não vai ver ela ruiva alguma vez, né? Você consegue ver aqui alguma coisa assim, diferente nesse cabelo? Olha, a raiz dela, não só a raiz, mas até aqui, a altura dos olhos e do nariz, tá de um tom. E aqui embaixo, tá um tom muito mais preto do que o resto do cabelo, né? Isso aí não foi feito em casa, né? Foi feito por um profissional. Então, feito por um profissional, tá? Hum, nota dó. Por quê? Porque tinha que estar igualado, né? O certo seria o quê? Ao contrário, então, a raiz mais clara e as pontas mais desbotadas, né? Nunca ao contrário. Mas eu entendo o porquê ficou assim. Porque essas pontas, elas devem estar tão porosas que quando colocou a coloração, ela chupou a cor e a cor impregnou ali, mas também ela vai sair fácil essa cor. Mas, né, um processo feito no salão, não tem nem como, não tem nem como sair de lá e falar que tá bom. Não, não tá bom, não tá bom. Próxima fotinha dela, cadê? Aqui, ela fazendo propaganda, né, desse gumi, gumi, é gumi que fala? Cadê? Deixa eu ver pertinho aqui, porque eu tô meio cegueta, cadê? Não, esse aqui não é o gumi, não. Esse aqui é o... é gumi, é gumi, é gumi, é gumi, 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 sei lá o quê. Enfim, ela tomando essas pirulazinhas, esses ursinhos, né, pra crescer cabelo. Hum, tá bom então. Aí, o cabelo dela até que tá bonito, tá? Não está tão judiado como tá hoje em dia. Um spoiler, né? Mas, enfim, ela ficou morena. Olha aqui, ó. O gumi funcionou, fez o cabelo dela crescer. Gente, eu não entendo, sério, eu não consigo entender isso. Como que alguém faz uma propaganda pra uma coisa que é pra fazer o cabelo crescer, fortalecer o cabelo, e me coloca um aplique? Eu não consigo entender, sério. Por quê? E por que que essas marcas decidem fazer propaganda com gente... Eu não consigo entender. Outra é a Gabi Martins, né, que ela tinha a cara de pau, a pachorra de mostrar o suplemento que ela tava usando. Mas ela tinha mostrado um pouco antes o aplique dela. Foi ela colocando aplique. Como que pode, gente? Eu acho isso um erro. Por quê? Um erro até da empresa, né? Gente, eu acho que a empresa venderia muito mais Ela pegando pessoas, tipo assim, como eu, que falo sobre cabelo e trato com pessoas que gostam, né, de cabelo. Não pegando uma famosa que usa aplique pra fazer a propaganda. É óbvio, vai vender um pouquinho, óbvio, né? Mas a maioria vai desacreditar. Aí o produto da pessoa passa a ser desacreditado. Pode ser que funcione. Mas você vê ali que ela tava... Ontem ela tava com o cabelo aqui. Hoje ela tá com o cabelo na bunda. Ou o produto é milagroso. Vamos todo mundo comprar? Eu vou comprar também. Ou aplique, né, gente? Aplique. Misericórdia. Tá. Aí depois disso, Flávia Vanele passou um bom tempo, morena, né? E veio o ciricutico dela de novo. E ela decidiu ficar loira do dia pra noite. E ficou. Bora ver? 1, 2, 3, 4. Eis que te digo que dia 4 de outubro de 2020, Flávia Vanele posta uma foto loira com o cabelo gumizento aqui. Olha aqui que incrível. Tudo bem aqui, ó. A gente vê que ela não está loira como antes. Mas ela tá loira incrível, maravilhosa. Palmas, vai. Palmas pra Flávia Vanele porque merece. Aqui é aplique, né? Vocês conseguem ver bem aqui, ó. Na altura do ombro dela, começando o peitinho aqui. O cabelo dela tá bem aqui. Acaba aqui. Aí aqui começa outro, que é o aplique, né? Aqui também você consegue ver essa parte de dentro aqui, do lado esquerdo, que tá mais alaranjado, né? É o cabelo dela. Infelizmente tá alaranjado sim. Mas enfim, tá muito lindo, muito lindo, maravilhoso aqui. Eles conseguiram clarear e conseguiram neutralizar esse laranja, né? Porque cabelo é escuro, naturalmente. Já tem muita melanina, já é difícil de clarear, né? Imagina um cabelo com coloração daquele jeito lá, né? Mas tá perfeito. Tá linda, tá linda. Bora ver mais fotos dela dessa segunda vez que ela fez esse clareamento dos cabelos. Olha aqui que linda. Nossa, aqui já tá mais bonita ainda. Olha. Ali saiu o laranja, parece, né? Olha aqui que linda. Acho que era filtro ali, tá? Olha aqui. Não tá... Nossa, não tá aquele loiro platinado, mas tá um loiro muito... Ela deita, ela ficou linda, né? Mas tá um loiro muito lindo, natural. A raiz, né? Olha lá. Olha lá. Mais gummy hair. Mais gummy hair. E depois ela aparece com cabelo curto. Gummy hair ao contrário. Olha lá. Cabelo curto. Meu Deus do céu. Então, gente. Ali, o que ela fez? Ela tirou o aplique, né? Depois de tomar muito gummy hair, o cabelo crescer bastante, né? Ela decidiu cortar o cabelo. Cortou o cabelo por quê? Porque depois que ela tirou o aplique, ela deve ter visto que as pontas estavam muito, né? Então, ela cortou o cabelo. Porque, como vocês sabem, quando se clareia um cabelo que já foi descolorido, foi coberto com coloração e descolorido de novo, o cabelo fica cabelo de saco, né? Tem um vídeo muito polêmico dela, que ela está fazendo propaganda publi, de uma prancha alisadora, que algumas famosas estão fazendo, né? Dá uma olhadinha nesse vídeo. E aí eu vou passando no cabelo, deixa tão macio. A ponta fica bonita, sabe? É isso. Sério, eu estou amando muito. Estou amando muito. É sério isso, gente. Como é que a pessoa se presta a fazer uma propaganda dessa? A ponta ficou pior que antes. Esse negócio está torrando, fritando, assando. A gente não sabe se é fritu ou não sabe se é assado, né? Não sabe se é coxinha, se é risole, se é esfirra, né? Porque tem coxinha agora que é assada também, né? Enfim, enfim. Aí, Flávia Pavanelli cansou do loiro e decidiu escurecer o cabelo novamente. Eu estou passada, chocada. Do nada, ela surge assim. Linda, maravilhosa, morena, como nós conhecemos ela, né? Conhecemos ela morena, conhecemos ela loira, né? Mas o problema foi o quê? Foi um alvoroço, né? Uns memes que causaram na internet aí por conta do estado do cabelo da Flávia Pavanelli. Gente, olha esse vídeo. Olha esse cabelinho dela. Gente, bom domingo pra vocês. Nossa, eu estou penando pra arrumar o cabelo com ele mais curto, sabia? Inclusive, passei chapinha. Agora tem uns levantadinhos aqui. Nesse vídeo, ela está falando sobre os cabelinhos nascendo nela, né? Só que, gente, isso não é cabelo nascendo. Isso é cabelo arrebentado. O cabelo da Flávia está num estado que nem as queridonas que fazem aqui no canal foram mais de quase 300 já que passaram aqui no canal. Chega num estado que o cabelo dela está... Não, tem umas que chegaram, vai. Tipo, a internacional, o cabelo caiu. Se você não viu, assiste. É um vídeo que você vai sentir umas coisas que você nunca sentiu antes na sua vida. A outra também tinha o cabelo rosa e depois decidiu testar no defunto. Lembra? Você não assistiu? Se não assistiu, assiste. Enfim. Mas a Flávia entraria pro ranking das piores das piores aqui, hein? Por quê? Porque está destruído o cabelo dela. Agora, para e pensa comigo. Flavinha tem dinheiro. Flavinha não precisa fazer uma publi de um clareamento de cabelo, de uma escova queimatória. Não precisa fazer. Ela é rica. Ela é rica. Não precisa fazer. E mesmo ela sendo rica, ela faz em salão tudo, né? Podendo comprar todas as querastases do mundo, colocar uma prateleira com todas as cores, todos Hedgen, todos L'Oreal, todos Sebastian, todos, né? Nem precisa comprar, ela vai no salão e faz. O cabelo dela está nesse estado. misericórdia, misericórdia. E está mais curtinha aqui. Cada vez vai encurtar mais, porque pelo jeito que está, ele vai quebrando. Ele vai quebrando. Ah, fora que Flavinha tem progressiva, né? Tem alisamento. Então, é complicado. Eu fiquei triste, porque eu gosto pra caramba da Flávia. Eu gosto. A Flávia, ela foi uma descoberta, né? Uma... como atriz, né? Eu nunca imaginei que a Flavinha, ela atuava, né? Aí ela foi convertida para fazer poliana, e arrasou. Enfim, é, gente. Às vezes, nem os melhores produtos dão conta de sanar danos que a gente faz nos cabelos. Por isso que a gente tem que pensar. Por isso que não pode fazer vários procedimentos no mesmo dia. Tem que planejar. Porque cabelo cresce. Mas até ele crescer, você pasta, você sofre, né? Agora a Flávia virou chacota na internet porque ela foi falar dos cabelinhos crescendo. Eu acho que ela foi fazer uma empregada do Yumi de novo, né? E tá crescendo. Mas não tá crescendo. Tá um milharal. Tá uma espiga. Entendeu? Mas vai crescer, vai ficar bom de novo. Só que a Flavinha não pode descolorir mais o cabelo, né? É. Não pode mais descolorir o cabelo. Bom, é isso, gente. Eu espero que a história da Flávia sirva de lição pra vocês. Não descolora o cabelo várias vezes. Você não gostou do loiro? Quer escurecer? Não passe coloração escura. Porque se você ficou loiro uma vez, você vai querer ficar de novo. Hoje você não quer. Mas amanhã a Deus pertence. E você sabe, né? Como você é, né? Eu te conheço. Você se conhece. Então não passe preto. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que eu não tenha falado mal da Flávia. Porque eu não gosto de falar mal de ninguém, gente. Mas tem coisas que não tem como falar bem, né? Eu não tô falando bem, mas também não tô falando mal. mas eu espero não ter falado mal. Mal, tipo assim, né? Mal, tipo assim, de ser malvado, ácido, sabe? Porque a Rafita às vezes é um pouquinho ácido. Mas eu não gosto de ser ácido, sabe? Eu prefiro ser legal, ser verdadeiro, mas como é que eu posso dizer? Clean! Né? A verdade às vezes dói, mas liberta. Mas às vezes é melhor uma verdade que não doa. Uma verdade só que leve a reflexão. Tá bom? Nossa, a Rafita hoje tá que tá, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. e se você gostou, é claro, clica em gostei, compartilha nas suas redes sociais, porque o Rafita eu vou ficando marquinha com esse. Olha quem tá falando de cabelo. Falou do cabelo da... Eu? Caguei meu cabelo? Tô falando da Flávia. Vai, meu Deus do céu. E vocês, é claro. Fiquem com Deus, se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau!